Eita que essa porrada É mentira dela, fazendo novela Não dou um dia pra ela voltar Eu não dou 24 horas pra ela me ligar Não dou um dia pra ela voltar Eu não dou 24 horas pra ela me ligar Só vou apostando Vou pagar pra ver Olha difícil vai ser Ela deixar de me querer Ela deixar de me amar Ela deixar de me ligar Vai rodar, rodar e sabe onde vai parar Aqui no colinho do papai Aqui no colinho do papai Aqui no colinho do papai Aqui no colinho do papai, mamãe Ah, xará Sua vez agora, bando o recado, vai Tá falando pra amiga, falando pro amigo O que não quer mais é mentira dela Olha só pra ela Pela pessoa não está dizendo pra mim que não voltar mais É mentira dela, fazendo novela Não dou um dia pra ela voltar Não dou 24 horas pra ela me ligar Não dou um dia pra ela voltar Eu não dou 24 horas pra ela me ligar Só vou apostando Só vou apostando Olha difícil vai ser Ela deixar de me querer Ela deixar de me amar Ela deixar de me ligar Vai rodar, rodar e sabe onde vai parar Aqui no colinho do papai Aqui no colinho do papai Aqui no colinho do papai Ai, no colinho do papai, vem E aí, qual o chão de vai ser, minha amiga? Diz aí, vai Difícil vai ser Ela deixar de me querer Difícil vai ser Ela deixar de me amar Ela deixar de me ligar Vai rodar, rodar e sabe onde vai parar Bem aqui no colinho do papai Aqui no colinho do papai Essa eu ganhei papai Será, Xandão?